Dead by Daylight Salve, salve, galera! Estamos aqui hoje com mais um vídeo de Dead by Daylight Mobile. Pessoal, hoje o vídeo aqui é para aquele pessoal que queria o James, o Twin. Sim, galera, o James, que é o Twins, mesma coisa, será o próximo killer do DBD Mobile, pessoal. É quase uma confirmação, né? Agora, bora lá mostrar as coisas, ok? Os vazamentos. Aqui, galera, lembrando, créditos ao DBD Mobile Leaks, né? Então, sigam eles lá no Twitter, no caso que eu estou aqui no Twitter deles. Então, bora lá, pessoal. Aqui, ó, eles colocaram esse mesmo print aqui, foi o que aconteceu com o Fred, né? Eles colocaram esse print aqui, aí o Fred foi o próximo killer, né? Então, é quase uma certeza que o James, o Twins, o James, será o próximo killer, ok? Tanto ele quanto a Elodie Hakoto. Pessoal, aqui está falando, né, que tem, tem sim, 80%, né, a chance, né, cara, do Twins, né, estar chegando no próximo capítulo. 80%, galera, não é 100%, né, ok? Então, é quase, né, com uma certeza que ele será o próximo killer, né? O James, mas eu vou mostrar aí umas evidências aí, ó. Vocês vão ficar loucos, cara, aí vocês vão ter certeza que vai ser o Twins, né? E tem esse outro print aqui também, ó. Agora, bora lá, galera, né, mostrar aí que minha teoria está certa, né? Então, bora lá. Aqui, galera, ó, continua aqui, né, no Twitter do DBD Mobile Leaks, né? Esse post aqui, né, que foi feito em 18 de dezembro de 2020, né, foi falando do Fred, né, que ele seria o próximo killer, né, da atualização 4.4.0. E foi mesmo o próximo killer, né, lá em fevereiro que ele lançou, né, alguma coisa assim. Então, sim, galera, aquele print lá que eu mostrei de antes do Twins é verdadeiro, galera. Vai ser o Twins, ok? Então, bora lá mostrar mais vazamentos, hein, galera. Aí, galera, agora tem um punhado de addons dele aqui, ó. Addon raro, addon roxinho, aquele addon amarelinho. Tem vários addons dele aqui, vários nomes de addons, né? Só que eu não conheço nenhum do Twins, como eu disse, eu nunca joguei com ele, né, nem no PC. Eu tenho PC, mas eu não tenho Twins, então eu não sei quais são os addons dele, ok? Aí já tá também, já tá nos arquivos também, né, galera, do jogo. Aí já o ícone, né, no caso de você trocar, né, do Victor para Charlotte, da Charlotte para o Victor, entendeu? Aí, ó, agora é da Charlotte, ó. O anterior era do Victor para Charlotte, né, e agora é da Charlotte para o Victor, né? Você troca, entendeu? Então, bora agora mostrar uns videozinhos, hein, galera. Uns vídeos brabo, então bora lá, hein, galera. Aqui, galera, ó, tem outro print aqui, ó, né, que mostra as duas perks da Elodie, ó, tanto na esquerda e na direita, tá vendo? A de cima não é perk dela, né, que tem aquela asinha ali, não é perk dela, só da esquerda e da direita. É a perk da Elodie, ok? Aí, galera, ó. Aí, pessoal, agora estou aqui no vídeo, né, com as perks da Elodie, ó. Vocês podem ver ali, ó. Tem até a perk do Félix, cara, que é do Blight, já tá até ali embaixo, ó, também. Mas aquela, a perk inferior, né, ali do meio, ali de todas ali, ó, onde tem o carinha com as duas mãozinhas, assim, parece que tem uma mão segurando a madeira e a outra uma picareta, sei lá o que é, é a perk do Félix, né. As três perks da Elodie é só as de cima. Aquela que está apagada é da Elodie também, e a da esquerda e da direita é da Elodie, ok? Bora ver o vídeo, galera. Aí, ó, agora ele vai fuçar o baú mais de uma vez, ó, tá vendo? Essa daí é a perk da Elodie. Entendeu, galera? Então, é quase uma confirmação, né, pessoal, que o Gêmeos, né, no caso, será o próximo killer, né, do DBD Mobile. Vai estar lançando entre julho e agosto, né. Então, só aguardar, hein, pessoal. Já vai deixando aquele likezão, se inscrevam no canal aí, beleza? E, brigadão, galera. Tchau, tchau e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí